Aí DJ Freitas, pega a visão, Recife Conexão SP Falei pra ela que eu sou bagulho louco E ela sabe que eu sou perigoso Paga de santinha, mas abraça o meu papo Eu não tive demora, já arrastei pro barrago Entrou na treta, se prepara, dia em noite toma vara Só não fica apaixonada, me engano de madrugada E eu livrei ela pro barrago, agora ela tem de novo Tava eu e uma novinha fumando um ice gostoso Mas eu já falei pra ela que nóis é bagulho louco Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce na gloqui de criminoso Ela desce, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce,na glock de criminoso Desce, 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 oi tu é o na glock de criminoso Aí DJ Preta, pega visão, recife conexão SP, copia não, dá modinha, copia não, dá modinha Não tem jeito, nem você não putaria atualizada, modinha Falei pra ela que eu sou bagulho louco E ela sabe que eu sou perigoso Paga de santinha, mas abraça o meu papo Eu não tive demora, já rastei pro barrago Entrou na treta, se prepara de noite, toma vara Só não fica apaixonada, lhe engano de madrugada Eu levei ela pro barra, agora ela quer de novo Tava eu e uma novinha, fumando um ar de gostoso Mas eu já falei pra ela que nós é bagulho louco Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce Na gloqui de criminoso Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce Na gloqui de criminoso Aí DJ treta, pega a visão Recife, conexão, SP Copia não, dá modinha, copia não, dá modinha Não tem jeito, 100% da putaria atualizada Dizem feita, vai e vai Cria um gostoso, se não é bagulho de criminoso